As coisas mudam no devagar depressa dos tempos. Guimarães Rosa Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz. Seja bem-vindo ao meu canal. Iniciamos mais uma série de vídeos, agora com o tema matemática financeira. Vamos lá? Vamos iniciar com a aula 1. A aula 1 a gente vai trabalhar com porcentagem. Fique bem claro que a gente vai trabalhar com porcentagem com outras dinâmicas, mas eu vou trabalhar nesse vídeo com 3. Bom, tem várias, mas vamos se ater em 3 formas de trabalhar porcentagem. Lembrando que porcentagem é uma proporção relacionada a uma outra, a sua centena. Ou seja, por isso que o termo é percentual, porque ele vai ser trabalhado em cima de 100. Uma fala bem simples, quando dissemos que o índice de aprovação foi de 84%, o que significa isso? Que em cada 100 alunos, 84 alunos foram aprovados. Vamos lá trabalhar com o primeiro conceito, que é através do conceito de regra de 3. Trabalhando com porcentagem, tá bom? Vamos seguir um roteiro, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui, na compra de uma TV que custava 600 reais, obtive um desconto de 20%. Quanto paguei pela TV? Então vamos lá. Então a gente vai fazer assim. Então se eu olhar aqui, eu vou colocar aqui o dinheiro, símbolo do nosso real, 600 reais, foi o valor que eu paguei pela TV. Concorda? E ele representa quanto porcento dessa TV? Se eu pensar assim, é o preço total dela. Então ótimo, esse preço total, todo dela, representa 100%. Ok? Então a pergunta é, eu quero saber quanto paguei pela TV. Então tá bom, eu quero saber quanto paguei. Eu obtive um desconto de 20%. E aqui eu vou fazer assim, porcentagem embaixo do porcentagem. Olha lá, coloquei o 20%. Como eu obtive um desconto de 20%, coloquei o 20% embaixo do 100%. E esse aqui, esse espaço aqui, o quanto esse 20% representa, que eu vou indicar por X. Fiz a regrinha de 3, 600 é 100%, eu quero saber 20% desse valor. E aí eu vou multiplicar cruzado, a regrinha é bem simples. E aí a gente tem 100, essa primeira flecha aqui, 100 vezes X. E a outra flecha, eu vou ter 600 vezes 20. E aí 100 vezes X dá 100X. E 600 vezes 20, 6 vezes 2 são 12. E a gente acrescenta esses três zeros que eu não usei. Que vai dar 12.000. Aí para finalizar a conta nossa, a gente pega 12.000. E agora a gente passa dividindo esse 100 para baixo. Tá bom? Passo dividindo o 100. Vou simplificar aqui os zeros. Esse zero corta esse zero. Esse zero corta esse zero. E a resposta sobra 120. O que é esse 120? Esse nosso 120, esse nosso 120 é o desconto. Ok? Então a pergunta é quanto que eu paguei pela TV. Eu paguei pela TV, a TV custava 600 reais. Certo? E eu obtive um desconto de 120. Eu vou tirar, né? O desconto tira-se. 600 menos 120. Eu tenho lá 480 reais. Que foi o preço da TV. Beleza? Vamos para o próximo. Quero vender uma camisa que comprei 50 reais. Quero vendê-la com um lucro de 10%. Qual é o preço da camisa? Então vamos lá. Vamos tentar usar a mesma regra. Se a gente olhar aqui, nosso preço. Sei que poderia fazer de outra maneira, mas eu estou usando um modelo mais seco. Então 50 reais é o preço da camisa. Se eu comprei o preço total da camisa, eu vou indicar ela por quanto por cento que é o preço total. 100%. Ok? Notem. Eu quero vender com um lucro de 10%. Porcentagem embaixo de porcentagem. Vou colocar o porcento, 10% embaixo do 100%. Ok? E aqui eu quero saber quanto que é esse 10% a mais. Eu vou colocar x. Então tá. Agora eu vou multiplicar cruzado. Não precisa nem muito interpretar esse tipo de exercício. Vamos lá. Daria para fazer de outra forma, mas eu vou usar pela maneira mais simples. 100 vezes x. E aqui vai ficar 50 vezes 10. 100 vezes x. 50 vezes 10. Eu vou fazer 5 vezes 1, 5. E esses dois zeros vai dar 500. Então x é igual a 500 dividido por 100. Cortei, 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 cortei. E eu tenho o resultado 5. O que representa esse 5? Esse 5 representa o lucro. Quanto que eu vou vender a camisa? 50. E vou acrescentar o lucro que é 5 reais. 50 mais 5. Eu vou vender essa camisa por 55 reais. Beleza? Passamos para um outro modelo. Nesse exercício aqui, a gente vai trabalhar com o seguinte contexto. Nós dizemos assim. É uma regra. 10% a gente volta a uma casa. 1% a gente volta a duas casas. 25% a metade da metade. E 50% a metade. Vamos usar essa regrinha para poder fazer esses exercícios. Por exemplo, vamos pensar 10%. Por exemplo, vamos pensar 10%. Então tá. Ele está dizendo assim. Por exemplo, 800 reais. Eu quero 10%. Basta eu voltar uma casa. Voltei uma casa. 80 reais. Se eu quisesse 1% de 800, então basta eu voltar duas casas. Uma, duas casas. Eu tenho 8 reais. 25% de 800, dizendo ali que é metade da metade. Então, eu vou pegar 800 e vou pegar metade de 800, 400. E aí eu vou pegar mais uma metade. Metade de 400, 200. Isso, metade da metade é 25%. E 50% é apenas metade. Se eu pegar 800, a metade de 800, eu vou fazer aqui no sentido de cortar, que é pegar metade, dá 400. Beleza? Vamos aqui fazer uma regrinha. Preencher essa tabelinha aqui. É bem simples. Vamos lá. Eu quero, vou dar 1.600, 240, eu quero 1, 10, 25, 100, 50%. Como eu quero 1%, eu vou colocar o 1.600 aqui. Aqui, 1.200 aqui. E o 40 aqui. Vou fazer a mesma coisa no 10%. Isso. Vamos lá. 1% é voltar duas casas. Uma, duas, dá 16 reais. 1% de 200, volto duas casas, é 2 reais. 1% de 40, eu voltei em uma casa, eu voltei em duas, ponho uma vírgula. Como eu não tenho ninguém na frente da vírgula, eu ponho zero. 1% de 40 reais, é 40 centavos. 10% eu volto em uma casa, é 160. 200, eu volto em uma casa, é 20 reais. 40, eu volto em uma casa, é 4 reais. Agora, vamos pegar lá. 1.600, 25% é metade da metade. Metade de 1.800 dá 800. Eu vou quebrar de novo, vai dar 400. Metade da metade. Então, tá. 200, metade de 200 é 100. Eu vou quebrar mais uma vez, a metade de 100 é 50. 50 é 25% de 200. 40, metade de 40 é 20. Eu vou quebrar mais uma vez, metade de 20 é 10. 10 é 25% de 40. 1.600, 50%, eu vou pegar metade. Metade de 1.600, 800. 200, a metade de 200 é 100. E 40, a metade de 40 é 20. Pronto. Tá aqui o quadro preenchido com a tabela. Tá bom? Vamos lá? O último exemplo que a gente vai passar pra vocês é o mais fácil de porcentagem, tem outras maneiras. Mas vamos lá usar esse seguinte método. Quanto que é 8% de 400? É só pegar, pessoal, vou usar aqui. Essa regrinha é bem simples, ó. Eu pego 400 e faço 8%. 8%. Tá? Então, faço 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Como é porcentagem, eu vou andar duas casas. Tá bom? Porcento são dois zeros. Volto duas casas, fechou, dá 32. Puxa, simples assim? Também simples. 320, 12%. Então, vamos lá. 12 por cento. Lembrando que vou ter que botar duas casas no final. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Um maisinho aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Vamos lá. Dá 0, 4, 8, 3. 2 vezes 2 casas após a vírgula 1. 2, 38, 40. E agora, por último. Eu vou pegar 36 vezes 7%. Tá bom? 7%. Lembrando que eu tenho que botar duas casas. 7 vezes 6, 42. 4 aqui em cima. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Como é porcentagem, eu volto duas casas. Tá aí. 2,52. Tá aí, pessoal. Tá aí uma explicação de três tipos de forma de abordagem da porcentagem. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.